Salve, salve, massa atleticana! Chegando com o plantão do Galo, já quero desejar pra você um ótimo final de ano. Como é que foi o seu Natal? Foi bacana? Espero que sim. No vídeo de hoje, 3 notícias, Arena MRV, SAF do Galo, torcedor super, hiper, mega preocupado, reforço acertado. Vale 10 milhões de reais? Eu me chamo Ayrton Ferreira, convido você a deixar o like agora, no começo do vídeo, pra você não esquecer, não é inscrito, seja bem-vindo, você está no Galo TV News, vídeo todos os dias aqui, você escuta apenas a verdade. Sem fake news, é aqui no Galo TV News. Bora rodar a vinheta. Bora lá, bora começar de informação e eu começo falando da Arena MRV. Arena MRV a todo vapor, a expectativa do Atlético, primeiro jogo oficial em junho, acho bem longe, hein? Será que a gente consegue mudar isso aí? E sobre a Arena MRV, informação dos amigos da rádio Itatiaia, o Atlético entra em contato com a CBTU pra tentar estar mudando o nome da estação do Eldorado. Pra quem não entende, não mora aqui em Belo Horizonte, Contagem, funciona assim, tem a estação do Eldorado que fica em Contagem, tá? Que é o final da estação, começa lá em Venda Nova, vem até no Eldorado. Então o Atlético em conversas com a CBTU pra tentar estar batizar o nome da estação do Eldorado para a estação Arena MRV. Será que pode rolar, hein? A Arena MRV fica cerca de 10 a 15 minutos, tá? A pé da estação do Eldorado, que o Atlético tenta fazer essa mudança. Vamos ver, vamos aguardar e ver realmente o que pode acontecer. Lembrando, o metrô foi vendido, acho que pode dificultar um pouquinho, mas a gente continua no aguardo, né? Rapidamente, muitas pessoas vêm me perguntando por que o Atlético vai fazer essas mudanças. Pessoal, o Atlético está fazendo mudanças, primeiramente, né? A idade de jogadores, do meu ponto de vista, estava a idade um pouco alta. Jogadores que saíram, a maioria, né? Acima dos 30 ou beirando 30 anos. E de 2021 pra agora, 2023, aquele time que foi campeão, tava dando uma olhadinha, tá? Pessoal, de 32 jogadores, tá? O Atlético segue apenas com 16 atletas. Vários jogadores já deixaram o galo. Diego Costa, Kiano, Júnior Alonso, Rafael, Guga, Micael, Jean, Sabinho, Echaporã, Tietê, Dilan Borreiro, Alan Franco, Savarino e agora o Nátio Fernandes. Então, mudanças no Atlético estão sendo necessárias, fazendo aquela reformulação, principalmente diminuindo, né? A idade dos jogadores. Porém, contra a partida, o Atlético acerta, né? Com o jogador Patrick, Patrick do Internacional, tá? Tudo indica que sim. Será reforço do Atlético pra próxima temporada. Informação do Fred que o Galo e o Patrick, né? Já acertaram o tempo de contrato e salário. E essa semana, Galo e São Paulo vão se reunir. Vai ter uma reunião pra poder estar resolvendo as diferenças, né? Que faltam ali, né? Aquelas poucas tratativas pra realmente estar encaminhando esse acerto. E complementando a informação do meu amigo Tiago Fernandes, trouxe que o Atlético, né? Estaria disposto a pagar de 8 a 10 milhões de reais pra poder estar contratando o Patrick. Esse valor não seria à vista, tá? Esse valor seria parcelado. E não haveria jogadores envolvidos nessa negociação. A gente observou, né? Durante a semana, né? Alguns nomes foram citados. Então, segundo o Tiago Fernandes da Bande Minas e do Portal UOL, não terá jogadores envolvidos nesta negociação. E aí? De 8 a 10 milhões, você pagaria? Você acha que valeria a pena? Quero que você deixe a sua opinião nos comentários, que é muito importante. E deixa eu dar um recadinho bacana demais pra você que quer faturar uma grana no ano novo. Tá aqui, ó. BetFest.io. Você que não conhece, vai clicar no primeiro link da descrição. Venha fazer a sua aposta. Você pode fazer o seu palpite. Fica na tela aí, ó. Faça já o seu palpite com a BetFest.io. Meu aniversário tá chegando agora. Dia 28 de dezembro, quarta-feira. Fatura uma graninha e manda um presente pro Rupo Magreira aqui. Entra lá. Primeiro link na descrição. BetFest.io. Melhor casa de aposta que tem pra você estar faturando. Beleza? Vamos lá. Você já deixou o like? Ainda não? Muito importante. Deixa o like agora pra você não esquecer. Não é inscrito. Inscreva-se no canal. Aqui no canal, como eu venho sempre dizendo. Trazemos a notícia. Não tem fake news aqui no Galo TV News. Beleza? Vamos falar sobre a SAF do Atlético. Isso mesmo. SAF do Atlético vem dando muito o que falar nas redes sociais. Muitos torcedores comentando. Muitos torcedores brigando, né? E chega mensagem. O Hélio, por que você não fala sobre a SAF? Por que você não explica pra gente a SAF do Atlético? Gente, simples. A gente busca uma informação aqui, outra informação ali. E várias informações vão chegando diferentes. Gente, no meu ponto de vista, o que o Atlético poderia fazer? É uma sugestão. O Atlético, recentemente, não estava na Arena MRV com a torcida organizada. Não explicou pra eles alguns modos da SAF? Por que não fazem isso também aí, né? Juntando os meios de comunicação. Explica pra galera. Por que a gente busca uma informação daqui? Outro busca outra informação dali. Acaba que fica bem confuso pro torcedor. Prefiro não opinar nesse momento. Porém, o nome que vem surgindo. Que vem dando muito, mas muito burburinho nas redes sociais, tá? Que poderia ser o possível comprador da SAF. Seria esse rapaz aí, ó. Investidor Peter, né? Muitos comentam que ele poderia ser o dono da SAF do Atlético. A SAF seria cerca de 51%, né? E hoje, né? Quem manda no Atlético continuaria tomando as decisões. A gente continua aguardando, continua observando. Como eu disse, não vou dar a minha opinião nesse momento. Porque muita coisa vem sendo dita e a gente realmente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Como eu disse, acho que o Atlético poderia deixar mais transparente ainda, principalmente para o torcedor entender, né? Sobre a SAF atleticana. Por quê? Várias promessas foram feitas e vem mudando. Mas uma coisa é certa, né? Se não fosse os mecenas, o Atlético hoje estaria num buraco bem mais fundo. Mas eu sempre venho dizendo. Uma coisa é você ser grato. Outra coisa é aceitar tudo. Mas o caminho realmente é a SAF, o melhor para o Atlético. Vamos torcer para que dê certo. Porque lá atrás, muitos se diziam que o Atlético poderia se manter com a arena. Agora já não é isso que acontece. Venderia o shopping para sanar-se aqui de 500 até mesmo 600, dependendo da negociação das dívidas. Agora já não é isso. Então, acho que o Atlético deveria deixar isso aí mais claro, tá? E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre o manto da massa. Recebi o comunicado hoje, dia 26 de dezembro, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir o e-mail. Recebi um e-mail, tá? Do Atlético. Creio que não só eu, mas creio que muitas pessoas devem ter recebido. E o e-mail diz a seguinte. Vou ler aqui para vocês na íntegra, tá? Lembrando, comprei meu manto da massa no primeiro dia. Não recebi até hoje. Meu aniversário agora, 28 de dezembro. Quis comprar para quê? Para passar o Natal e passar o aniversário. Mas não chegou e creio que nem vai chegar. Olha o comunicado aí, né, do Atlético. Creio que deve ter mandado para todo mundo aí que já comprou e não recebeu. Tá aqui, ó. Portal manto da massa. Infelizmente, devido ao não cumprimento do acordo por parte da fábrica, houve atraso na entrega das camisas restantes. Você pode acompanhar mais informação clicando aqui. Então tá aí, ó. As camisas estão atrasadas, como a gente sabe. Como eu disse, pessoal, atrasar eu acho que é válido. O que me deixa realmente revoltado é que o Atlético não segue a ordem de compra, tá? Porque não só eu. Várias outras pessoas compraram primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e não receberam. Eu comprei realmente para algumas pessoas que já era para receber em 2023, do segundo lote. Essas pessoas já receberam as camisas. Como o prazo que foi dado para quem comprou no primeiro lote é até 31 de dezembro, o Atlético disse que já não vai conseguir cumprir. Eu, não estou falando você, eu, eu vou esperar até o dia 31 de dezembro. Meu aniversário é daqui a dois dias. Eu comprei para o aniversário, ainda não chegou. Um pouco que chegou hoje, amanhã. Vou esperar até o dia 31 de dezembro. Se eu não receber até o dia 31 de dezembro, que é o prazo, simplesmente eu cancelo as minhas cinco camisas e pego mais dinheiro de volta. Porque manto da massa, eu particularmente nunca mais compro. Vou lá no Camelô e compro. Lá pelo menos é garantida que você compra e recebe no prazo estipulado. Como eu disse, atrasar, tudo bem. Para mim é normal, não critico o atraso. São muitos pedidos. Mas o que me deixa revoltado é não seguir a ordem de compra. Para que então que fala que o número pedido vai ser entregue naquela sequência e não acontece? Estou falando de experiência própria. Comprei no primeiro dia, comprei para várias pessoas para receber em 2023. Todos já receberam. E eu, até hoje, chupando dedo. Era para passar o Natal ontem, sem a camisa. Meu aniversário agora é dia 28 de dezembro. Era para dar com a camisa e ainda não chegou. Vou esperar até dia 31. Não chegou, cancela, pega o meu dinheiro de volta. Eu, particularmente, não compro mais manto da massa. Me passa essa raiva. Três anos seguidos e nunca que o Atlético consegue evoluir nas entregas? Realmente, né? Achar que a gente é palhaço, né? Tamo junto. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Eu me chamo Wellington Ferreira. Fui. Esse foi o Plantão do Galo. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.